Toque Descobre! Esse ritmo eu gosto, dá vontade de dançar. Eu também gosto, é um bom ritmo. Você sabia que é possível compor músicas com diferentes ritmos? Podemos mostrar alguns pra você. Vamos dançar, por exemplo, o Harabi Patatio. Mas eu não... Ei! Estou dançando. Agora vamos dançar frevo. Esse ritmo é mais rápido. E por último, a chacareira. E existem muitas danças mais por conhecer, que possuem música com ritmos diferentes. Uau! A música é uma festa! E que grande festa!